Direito e cidadania, apoio Palazzo Reale Flat Hotel, um lugar único e requintado. Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e cidadania, agora realmente tem a facilidade, né? Comecei com aquele notebook grande, aí vai diminuindo e diminuindo, agora é o iPad, que você pode ver os e-mails, vai ficar com a pauta na mão, isso é gostoso, que a gente fique interagindo, fica vendo se tem alguma novidade para passar para você, telespectador. Dando sequência àquele trabalho que fizemos em São Paulo, né? Eu fui apresentar alguns livros, é bacana, acabei comprando alguns livros. Às vezes você, em um dia, dois dias, você lê um livro importante. Quem não se lembra de Agatha Christie, né? O caso dos Dez Negrinhos, aquele livro que você fica envolvido, envolvido, enquanto você não vê o final, né? Como é que funcionava a questão da investigação, da parte de raciocínio do Hércule Poirot. Vimos outros livros também de parte religiosa, livros históricos, enfim, é gostoso. Então você vai gostar dessa apresentação que fizemos em São Paulo, da Caspi. Tem até livros médicos da Caspi, livros de engenharia. É o diferencial da nossa caixa de assistência dos advogados de São Paulo. Um abraço para o nosso feliz e amado presidente Fábio Cantão. Acompanhe. 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 Legenda Adriana Zanotto Bem amigos, agora eu vou mostrar uma sequência de livros que são aqueles realmente mais vendidos, aqueles que estão em evidência. É importante também, a gente sabe que os livros às vezes têm essa facilidade. Muitas vezes você começa a ler um livro e você fica absorvido naquela questão. Quando eu lembro dos tempos que a gente tinha tempo de ler Agatha Christie, os três, o caso dos dez negrinhos, que você ficava até o fim para saber o que aconteceria. E hoje as pessoas esqueceram um pouco dessa parte, desse mundo, que o livro também faz você ficar absurdo, faz você ficar ali penetrado. Tem livro que você começa a ler e você não para enquanto não termina. Então esses são os mais vendidos, acho que é interessante. Um dos livros que eu venho escutando bastante, acho que vou levar também para ler, 50 Tons de Liberdade, que é L. James. É um livro aí que as pessoas vêm comentando bastante, quer dizer, uma série. São livros que às vezes a gente pensa assim, poxa, livros assim de mais de 100 páginas, né? Mas dependendo da leitura, você lê um livro bem de 300, 350 folhas, muito bem. Claro, tem que ter uma rotina. Você pode tanto ler um pouquinho na noite, um pouquinho de manhã, e dar para você, em um mês, ler um livro desta capacidade de folhas. Outro livro também, mesmo que você não seja evangélico, mas acho que é interessante comentar, né? Porque ele tem uma história de vida, né? Tem uma história que tanto mescla a questão política com a questão da religião, a questão da sua família, que é o Edir Macedo, né? Minha biografia, nada a perder. Meus desafios diante do impossível. Mais de um milhão de livros vendidos. Quer dizer, já é um livro que é recorde em cinco meses. E eu acho que é interessante, mesmo que você não goste da questão da parte da religião evangélica, mas eles têm coisas boas também, devem ser respeitados, né? E, acima de tudo, ser o líder máximo que tem, com certeza, uma parte para passar, além de ser uma pessoa muito inteligente, né? Outro que também é tradicional, a gente não pode deixar de falar, é Jorge Amado, né? Mas a gente esquece dos livros dessa natureza, né? Carlos Mão de Andrade, enfim. Esses não saem nunca, né, de evidência, principalmente aí na questão, quem vai fazer um vestibular, é sempre bom você estar lendo esse tipo de livro, porque eles sempre fazem essas pegadinhas, sempre caem nos vestibulares. E aí o que vem acontecendo é isso também, que eu venho percebendo. As pessoas, tanto assistem o filme, como depois veem o livro. Quem faz isso diz que é diferente. Ou tem gente que gosta de ver o filme primeiro e ler o livro depois, ou gente que gosta de ler o livro depois assistir, que é o Tropa de Elite 2, um sucesso. É um filme que a gente vê várias vezes, eu sei que tem gente que não gosta da violência, mas, com todo o respeito à polícia militar, muitas coisas, às vezes, acontecem mesmo, a gente vê nos noticiários. Claro, a polícia tem a sua parte boa, mas também tem a parte, como em todos os segmentos, que tem os maus profissionais. O Tropa de Elite 2 é um livro que eu acho que seria gostoso de ler. Eu vou falar de um outro livro que, particularmente, eu não gosto de filme de terror, de vampiro, mas você que tem filha, adolescente, não pode deixar de comentar um livro chamado Crepúsculo, ou o Lua Nova. Enfim, é uma série da Stephanie Mier, sucesso, best-seller. E o filme que também não deixa de ser também uma parte de suspense, terror, mas também tem uma parte de amor, não deixa de ser um filme romântico, pois há todo o envolvimento do vampiro com a moça, se ela vai virar realmente uma vampira ou não. Então, quem gosta desse tipo de gênero de filme, principalmente hoje nos adolescentes, acho que não pode perder um livro que é um best-seller. Bem, amigos, realmente fazer uma visita aqui na livraria da sede da Caspe é uma situação que vocês não sabem como é gostoso, como é maravilhoso. Uma viagem, onde você vê vários gêneros, e você começa a imaginar aquele livro, ou aquela viagem, eu já vi um livro que você pensa o seguinte, mil lugares de conhecer antes de morrer. Então, o livro também faz com que você saia daquele lugar que você está e possa viajar. E dando sequência àquele meu ideal de ler mais livros do que a gente tem tempo de fazer, eu gostaria de mencionar um que é bem curtinho, é interessante, né? Porque, só para você ter uma ideia, o livro menciona Celta o Mello, o Paulo José, que ganhou prêmios, com o filme O Palhaço. Eu assisti esse filme, realmente muito gostoso, muito gostoso esse filme, porque conta uma história realmente de vida, quer dizer, a história de um palhaço que na verdade tem os problemas e a gente acha que só tem alegria. Bem, amigos, espero que tenham gostado dessa minha visita aqui na Niveleira da Cássia. Normalmente está gravando, normalmente está trabalhando e não para um pouquinho para ver os livros, coisa que eu gostar de fazer e tem que continuar gostando, né? É importante que a gente tenha assuntos, né? Senão a gente fica naquela brincadeira, né? Está sem assunto e fica hoje só no Facebook, Twitter, nada contra, mas verdadeiramente, às vezes você não aprende nada, né? Muito pelo contrário, você abrevia as palavras, o que é ruim. Portanto, venha visitar a livraria aqui na sede da Cássia, você vai gostar ou peça os livros também na sua subseção. Eles atendem em todo o estado de São Paulo. Espero que gostem e agora vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, voltamos já. O Flat Hotel Palazzo Reale foi projetado para oferecer tudo o que se pode desejar de um hotel nas montanhas. São 50 flats e apartamentos confortáveis e com toda a infraestrutura que você merece. Com localização privilegiada a 300 metros da Vila Capivari, principal centro turístico de Campos de Jordão, o Palazzo Reale é uma opção certa para toda a família. Palazzo Reale Flat Hotel, um lugar único e requintado.